Sony na voz, diretamente da serra, apresentando meu cartão de visitas Essa é a serra neguinho, isso aqui é só o começo, só o começo Prazer seja bem vindo, eu sou fragmento do inconsciente Junto vivência de vidas passadas que me fizeram tá bem mais a frente Trago na alma a fura de um titã, na mente o poder de moldar de meus sons Draco, Reptiliano, com o olho na testa e conta de sons Vocês me dão sono, eu tô entediado, os trato com pena, sacas me debós Vida medíocre, ambiciós, cortaram as cordas, ainda fantós Transforma o chumbo da ignorância no metal mais puro, mais alto que late Piltro todas vibrações, o rap é um mantra, eu digo em verdade Hoje em estado de euforia, palavras fontes de magia No mundo do cão, me sinto mais vivo, à beira da morte, rendo de agonia Mas que ironia, mas que ironia, haha, mas quem diria, mas quem diria Eu sou a consequência do caos, o silêncio, pós furacão Meio anjo, meio homem, o deus mortal em ascensão Alma livre, viajando dentre algumas dimensões E se o colosso foi meu medo, carrasco e professor Eu aprendi na dor, eu aprendi no amor Mas paga essa conta com sangue, por isso o dinheiro não é meu salário Eu sei quem vive no mundo pensando no espírito é crucificado Nas ruas por onde andei, me julgaram de louco pro ser real Na guerra interna pra vencer, meu instinto animal Porra, quero parar de fumar, preciso é a volta a meditar Me ouvir e viajar, porque é só assim que eu sei que eu vou sair dessa loucura O que cês chamam de sistema, eu considero uma tortura Tem criança morando na rua, milhões de irmãos morrendo de fome Mas cês só querem vender, não importa se é a educação Não importa se é a saúde, alguma espécie em extinção Vocês despertaram um pote, engole o choro e não lamentam É que a vingança do mais fraco é sempre a mais violenta e mais sangrenta É que eu reencarnei aqui, foi pra poder evoluir Na base da diversidade, transcendei e progredi na terceira dimensão Procuro não criar mais karma, a lei do aqui se faz, aqui se paga Não tarda e não falha, não quero gastar mais vidas, adiar minha missão A mente só vai se expandir pro nirvana através do amor Então entenda por favor, eu sou um Deus, conheço Deus Eu sou um Deus que me criou, só de pensar, de acreditar ou de ter fé Tu tá gritando pro universo, então receba quem tu é Sou de lugares passados, sou de um futuro em ascensão Eu sou a voz da consciência, instinto, intuição Mas muita fé na caminhada, me sinto uma legião Percebo o mundo mudando, nós bem no meio do Armagedão O véu tá sendo retirada, consciência expansão Fazem tudo pra te cegar, gritam pra te amedrontar Te atingem o coração, o enchem de ferida O soldado mais fraco, que as emoções governam a vida Tem veneno na comida, nos dão luxúria e bebida Tiram tua concentração, pois nessa guerra de influência Quem se ouve é como mindas, sinto os dias e meus guias O peso desce outras vidas em poucas palavras Muitas coisas são ditas, vós também sois Deus Sem não entender isso ainda